Eu fui convidado pra dar uma palestra sobre cinema numa casa de apoio a pessoas em situação de rua E cara, foi uma experiência incrível, assim, a gente assistiu Ratatouille, eu assisti lá junto com eles E foi muito bacana esse papo que rolou logo em seguida ao filme, né, não foi um papo muito técnico Mas foi um papo sobre o poder que o cinema tem e como ele afeta a vida dessas pessoas E cara, eu tive insights muito interessantes com todo mundo lá, o diálogo foi muito massa E eu resolvi, como eu gravei tudo, eu resolvi colocar aqui pra vocês, pra que vocês também tenham essa experiência que eu tive Queria agradecer ao Tiago que me convidou pra fazer essa participação lá Ele é um cara incrível, o trabalho que ele tá fazendo lá dentro Já convidou outros grandes nomes do cinema, tanto diretores e críticos muito grandes aqui de cinema do Brasil Pra conversar lá sobre cinema com essas pessoas em situação de rua E o melhor que eu posso fazer é mostrar pra vocês, então assiste aí Primeiro, o que vocês acharam no filme? Teve alguém que não gostou? Pode levantar a mão Eu não vou ficar chateado não, foi só porque eu escolhi não Todo mundo gostou, né? E alguém tem alguma coisa a dizer? A gente... Aqui que tem que falar? Isso mesmo, assim mesmo A gente observa, assim, que as coisas menos visíveis são normalmente mais importantes do que as visíveis, né? Digamos assim Isso até na gente mesmo A gente observa que as coisas que são mais importantes no corpo humano, digamos assim São as que a gente não avista, né? Por exemplo, um órgão vital fica lá dentro, escondido Mas é essencial, né? E o externo é importante, mas digamos assim Menos, às vezes, do que aqueles invisíveis E ali mostra que o rato não era visto Mas era o mais importante ali, entendeu? Pra coisa girar, né? Pra coisa funcionar E, às vezes, o humano tem essa questão nele De não dar importância, às vezes Pro que tem importância, de fato Entendeu? E ali chegou num determinado momento Que o camarada não teve como Esconder Que o ratinho invisível É que era o importante, né? Então, é por aí, mais ou menos Sim, eu concordo, cara Pode dizer Qual que é o seu nome? Fábio Fábio, obrigado, Fábio Seu nome? Davi O filme, eu gostei porque ele faz tipo uma metáfora O que eu acho que você pensou em colocar o filme Porque fala pro mundo Exemplo, quando nós estamos na situação aqui de rua, tal, tal Que nós podemos acreditar nos sonhos Que nós podemos mudar de vida Querer montar uma empresa Ter a nossa casa Ter a nossa vida de novo E o filme mostra um pouco disso O rato somos nós No sentido do... É interessante Não, cara, é legal Eu acho legal ouvir a opinião de todo mundo Assim Eu não pensei necessariamente nisso Mas é um... Eu acho que o rato somos todos nós, né? Todo mundo tem um sonho A gente tem cada pessoa na sua situação A gente tá num lugar e a gente quer chegar em outro, né? É... Tá, depois eu passo pra ele É... É... Na realidade, eu concordo com o que ele falou Assim, é pelo seguinte, né? É que nem todos nós aqui passamos pela mesma situação Pelo mesmo processo Cada um com a sua dificuldade, né? Eu também achei que você escolheu o filme até pra debater sobre isso Porque cada um de nós aqui temos uma habilidade Né? Se você for analisar aqui ao meu redor, né? Tem pessoas aqui que são profissionais Né? E que às vezes a sociedade não olha com aquele olho profissional Às vezes o... É... Às vezes vamos botar ele, chega pra mim e fala Pô, cara, minha profissão é essa E eu, que tô na mesma situação que ele, critico aquilo que ele fala Eu olho pra ele com maus olhos Pô, o cara tá na situação dessa e faz isso Quer dizer, nós mesmo maltratamos nós mesmo Né? E muitas das vezes esquecemos de olhar a habilidade daquela pessoa E é mais fácil você julgar ele pelo que ele é hoje Do que a habilidade O filme passa isso, né? Você vê que tem um certo momento que o... O... O rapaz, ele chega Ele despreza o rato Né? Ele vai pra aquela parte de... De farra, de badalação e tal Mas ele vê que o essencial é aquilo que ele menos viu Que é o rato Porque sem ele, né? Vamos botar assim, trazer pro nosso mundo hoje Sem nós, né? A sociedade também não gira Nós fazemos parte da sociedade Querendo ou não Nós somos, num bom sentido falando, né? É a marionete da sociedade Né? Cada um tem sua parte importante pra tudo que fala Sim, com certeza Entendeu? Então eu acho interessante Eu achei até que você escolheu O... 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 Esse desenho até por isso Eu concordo até com o que ele falou Eu acho que é interessante essa parte, né? Às vezes a pessoa vê o desenho e acha que é uma brincadeira A gente dá risada e tudo Mas se você olhar pra dentro Olhar pra dentro de nós mesmos aqui na situação que nós estamos Tem pessoas aqui que tem suas habilidades Um é mecânico, outro é motorista Outro é... Já foi mestre de obra Outro é um puta de um profissional Né? E o fato de encontrar nessa situação hoje Não quer dizer que você é um cara que você está esquecido Que você... É... É... Não tem mais capacidade de mostrar sua habilidade, né? Eu... Eu achei interessante e foi isso Bom dia novamente a todos aí Bom dia Eu vou iniciar com uma pergunta O filme está maravilhoso, produção excelente E eu tenho uma curiosidade de te perguntar Que eu acho que faz parte do roteiro do filme É... Se você, assim, manja alguma coisa de culinária Até pra fazer o filme em si Ah... Sim Eu... Se você ver os créditos ali Tem muita gente envolvida em muita coisa que a gente não imagina, né? É um desenho, mas... É... Se você pensar Tudo que é feito ali Tem que ser pensado, né? Eles não tiveram uma cozinha de verdade pra ir lá e fazer Então tudo... Cada pequeno detalhe eles têm que fazer E aí toda a parte do treinamento dele, né? De como um chefe se comporta Isso tudo é uma pesquisa muito grande Eles levam 5, 6 anos pra fazer um filme desses, assim E não só profissionais de animação, né? Tudo ali é muito pensado Porque se você pensar um filme normal Você chega numa cozinha A cozinha meio que tá pronta Você vai lá, arruma os detalhes Coloca a câmera E pronto Nesse eles têm que desenhar cada item Então tem que ter uma pesquisa muito forte, né? Tá, eu tô falando isso porque É... Particularmente eu me identifiquei com esse filme aí E muito porque eu vivi isso Eu até comentei com o Thiago Você trabalha em cozinha? É, sou cozinheiro Trabalho com eventos, né? E... Caramba, é uma coisa Eu até falei pro Thiago Caramba, fizeram meu filme, né? É... Eu já passei situações parecidas com essa aí Todo ramo Toda área tem uma... Tem uma... Competitividade, né? Mas no caso da área de culinária Eu acredito que é bem mais E uma coisa que tem muito... Parece um exército, né? Oi? Parece um exército, né? É um negócio bem pesado E uma das coisas que mais tem assim É o seguinte É o improviso Eu já vivi situações Que no filme Aparecem algumas cenas Que exatamente o improviso Vou dar um exemplo bem rápido aqui Trabalhei com o chefe Eric Thomas, dois anos E eu fiz vários eventos O último evento que eu fiz pra Globo Lá no artefato Que acontece Ele fez os dias dos namorados E tinha uma sobremesa Afrodisíaca E ele tinha receita e tal Ele fez Uma segunda vez Ele deixou a receita pra mim fazer Eu falei Eric, não, se vira, Chico Se vira, cara E tal E ele perdeu a receita, cara Só que foi um negócio Meio punk assim Porque Ele não lembrava E eu Caramba, eu lembrava A receita Então, bem rapidinho Era Suco de laranja Raspa de laranja Suco de limão Raspa de limão Contro Que é o licor Conhaque E papapá Tudo sério Moral da história Na hora lá Ele falou Meu Eric E a quantidade Ele se vira Se não tem paladar Aí eu Caramba E o que que eu fiz Nem lembrava também Aí eu fui acrescentando E aí tem aquela cena Que ele fica provando Aos poucos Ele fala pro ratinho Come o rato Come o queijo devagarinho E aconteceu Eu devo estar Moral da história O evento saiu redondo Por quê? Humildemente Por minha causa Porque eu consegui Realmente Ele falou Caramba Não acredito Então assim Muito dez Sabe Então quer dizer É uma coisa Pra você repetir Que realmente Acontece no dia a dia É E é legal você falar isso Eu já vou dar Pra mais alguém Que quiser falar Beleza Eu acho que esse filme A cozinha É meio que uma metáfora A arte de cozinhar É uma metáfora Pra qualquer trabalho Porque todo trabalho Exige a parte técnica Que você tem que aprender Geralmente alguém te ensina Ou você Sei lá Tanto eletricista Um cozinheiro Um mecânico Só que tem também A parte da arte A parte que você Tem que resolver o problema Com a sua criatividade Muitas vezes a gente não tem Eu também faço filmes Faço curtas e tal Muitas vezes a gente não tem O material que o pessoal Tem em Hollywood Mas você tem que dar um jeito Então você usa outros materiais Pra fazer aquilo E dar algo parecido Com você Pode falar Você vai falar Bom dia pessoal A oportunidade de estar aqui É muito bacana O nosso amigo ali Ele falou Da cozinha Nesse evento Que ele trabalhou Eu não tive a oportunidade De trabalhar com o chefe Eu já trabalhei Com cozinha rústica Que é só o mesmo Preparo básico E minha mãe Ela já vem disso Ela era Uma cozinheira profissional Que ela já faleceu Há três anos atrás E é bacana Que também Do filme Que eu percebi Eu falo Da persistência do rato E trazendo Para os nossos dias De hoje A gente está aqui Persistindo Para sair Dessa situação Eu falo por mim Porque eu quero Sair disso novamente Porque eu saí E voltei Por uma situação De desemprego Também E tal Mas a persistência Do rato Ele podia ter desistido Na primeira Na primeira situação Que ele viu difícil Ali Mas ele persistiu Foi persistindo Persistindo Ele conseguiu Através Dessa crítica Ganhar Esse prêmio Que foi O ratatou Que ele conseguiu Fazer Até na internet Eu baixei Um chefe Parisiense Fazendo um ratatou De verdade Como se fosse O do filme Entendeu Então a persistência Do rato Levou ele A ter certeza Que ele poderia Alçar mais voos Maiores ainda Entendeu E aqui todo mundo Ele tem Tem um voo Para alçar Entendeu Tem profissionais Mecânicos Tem profissionais Cozinheiros Tem profissional Motorista Entendeu Quer dizer A gente nunca pode desistir Daquilo que a gente quer Voltar a ser novamente Porque se a gente Deixar de De acreditar Naquilo que a gente Pode fazer amanhã Quer dizer O nosso sonho Ele vai por água abaixo Entendeu Agora se cada um De nós Colocar Na nossa mente Colocar No nosso Um novo desafio Para a nossa vida Isso que é interessante O rato Ele não desistiu Muito obrigado Bacana É uma boa observação Tem outra coisa Que é legal também Porque assim Ele já é bom Ele tem meio que o talento Desde o começo Você vê ele lá Pegando os ingredientes Ele sente A coisa O irmão dele Não consegue Ele não consegue Concentrar E tal Só que o irmão dele Também tem a parte Boa dele Ele é um cara Esforçado E tudo mais E aí se você ver Até o garoto Que é o linguine Ele é todo estabanado Ele não serve Para fazer nada Ele já perdeu Todos os empregos Que ele conseguiu Ele chega lá Na cozinha Ele não consegue Fazer e tal Mas ele se descobre Como um bom garçom No final Ele manda muito bem Entregando a mesa Porque ele gosta De patins e tal E aí no final de tudo Quando ele faz Um restaurante novo lá Ele descobriu Que o talento dele Estava errado Ele estava tentando Ser bom numa coisa Que ele não consegue E ele preferiu Ir por uma coisa Que era mais próximo Do talento natural dele Uma coisa que ele gostava Um pouco mais Então as vezes A gente tenta Alguma coisa Que não dá certo Também E se você Consegue olhar Para o lado Tem alguma coisinha Ali que você Ou que você gosta Desde criança Ou que te faz bem Ou que você se sente bem Aprendendo e fazendo E uma coisa legal É que o rato Ele começa Por mais que ele tinha Aquela genialidade dele Ele também tem O treinamento da menina A colete ensina ele Como cortar Como se portar E tudo mais Então por mais que tem Talento você tem que treinar Tem que fazer as coisas Tem que ir o tempo inteiro Não então É só completando O pensamento Que eu tive Sobre O que o pessoal Falou ali Rapazeira falou Que também É uma parte Muito importante O filme mostra Que também A gente não perde Nas suas origens A essência Infelizmente Muitos aqui Começa Como aconteceu com o rato Caminha certo Só que o rato Ele tinha Um instinto De ladrão E muitos aqui Têm um instinto Cada um tem que ter Seu instinto Infelizmente Esse é um obstáculo Para muita pessoa Que mostra isso no filme O obstáculo do rato Era ser ladrão Só que ele se arrependeu Ele voltou Ele pensou bem Ele viu que ele estava errado Quando ele trouxe Aquela família toda Dos ratinhos lá E o pai dele Também por orgulho De achar que Todo mundo é ruim Todo ser humano era ruim Não é Infelizmente não é E aí acaba Isso não sendo um obstáculo Para muita pessoa aqui Tem gente aqui Que começou o trabalho Mas chegou no pagamento Por ter um problema Com vício Ou com outras coisas Ou problemas sentimentais O cara acaba Digestindo o meu caminho Por causa daquele obstáculo O filme mostra isso Que um obstáculo Não é tudo A gente pode repensar E fazer uma coisa diferente Como o rato fez E cara Todo mundo comete erros Na vida Pode Todo mundo comete erros E a gente É muito fácil julgar Outra pessoa Quando você está Em uma situação Mais confortável Mas se você vê ali Sempre que ele Sempre que ele cometia Alguma coisa Que ele considerava errada No fim das contas Ele pagava Não com Ele não foi preso Nenhuma vez E tal Ele pagava Com a própria consciência dele E isso eu acho Que é o que mais Pega para todo mundo Porque por mais Que você justifica Na hora Uma necessidade Tipo Que nem ele fez Ah não Para o meu irmão Os caras vão encher Meu saco Quando acontece Depois O tempo que você passa Depois pensando nisso É o que mais Pega a pessoa E tipo Cara é foda Tem muita gente Que erra E comete as coisas E depois O que você faz Principalmente alguém Que você confia Vocês já pararam Para pensar Por que um filme Com a historinha De um rato Prendeu tanto A atenção de vocês Pode ser Tipo assim Que nem tu acabou de falar Eu estava pensando Aqui agora Tipo Cada um pensou Algo que já Aconteceu E vendo o filme Quando ele Comeu Ele teve Lembranças Do passado Que fez ele Isso O crítico Tipo Que nem o irmão Ele lembrou O fato Que tinha acontecido Tipo Se você olhar Para um outro lado Faz você Refletir Para tomar Atitudes Diferentes Do que você Talvez Tomou Ou esteja tomando E a infância É uma época Que todo mundo Era mais puro Você não tinha Malícia Você não tinha Essa coisa De ter que tomar Decisão De responsabilidade Então é uma época Que todo mundo Se identifica Porque Por mais que Tenha sido Complicado Também Faz você Pensar Você Fez Alguns momentos Tipo Que nem ele Fez ele Refletir Do outra Passa da vida Precisa subir E falar Só falar alto Para o pessoal Ali ouvir Mas beleza É assim Tipo assim A gente Observou ali Também Dentro do Âmbito Da história Que A opinião Alheia Às vezes Podem Trazer sérios Transtornos Digamos assim Porque a princípio A opinião Do pai dele Era que ele Não se aproximasse Daquelas pessoas Se ele Fosse influenciado Por essa opinião Não teria Ele talvez Tido esse acesso Ele ficado preso Naquela mesma Condição de vida Dos pais Porque o pai Havia dito Que Perigoso Era Se aproximar Então ele Saiu dessa Opinião Ele Ele resolveu Digamos assim Buscar Ele mesmo Acho que você chegou Num ponto crucial Eslumbrar A coisa E nessa Nessa história Se você vê Quando ele realmente Consegue as coisas Que ele procura As coisas que ele busca É quando ele Deixa de tentar Agradar todo mundo Ele deixa de tentar Ser o que ele não é Ele não tenta mais Ser um rato Tanto é que nessa hora Que é a hora Que ele está lá Preso na gaiola É a hora que A consciência dele some Porque ele não precisa mais Desse mentor Que ele tem Porque ele se encontrou Ele chegou Num momento de maturidade Ele conseguiu entender Que Cara Eu não preciso ser O que as pessoas Querem que eu seja Eu preciso ser eu mesmo E falando a verdade Para todo mundo Que estava lá A verdade mais maluca Possível Que era um rato cozinheiro Mesmo assim As coisas acabaram funcionando Porque as vezes A gente A gente tenta construir Uma realidade Para agradar outras pessoas Que não é nossa verdade E aí você Acaba Sem Sem chão Porque no fim das contas Você está sendo falso Para você mesmo Eu acho que É essa Essa grande virada Que é quando as coisas Começam a dar certo Tanto para o O rato O minichef Quanto para o Linguini O humano Porque é a hora Que ele começa a falar Cara Eu não consigo mais mentir Eu não consigo mais Ficar escondendo Eu vou falar a verdade Por mais absurda que seja E as pessoas ouviram Então É até Faz parte da pergunta Que eu fiz para vocês Por que que um Um filme de rato Mexe tanto com as pessoas Tipo Vocês estavam dando risada Tem muita coisa engraçada Tem palhaçada e tal Mas tem a parte sentimental Como é que você se sente Amigo de um rato Como é que você se sente pena Quando ele é jogado Quando ele é chutado Para o ralo E tal É então E é isso que o filme faz Ele te coloca ali Te mostra aquela situação E por mais que E por que ele prende A atenção de vocês Porque ele mostra Situações Que acontecem com a gente Tipo Quem nunca Teve que fazer alguma coisa Porque ia Ia trair um amigo Ou porque ia Tem que tomar decisões difíceis E o filme inteiro Ele está tomando Decisões difíceis E às vezes ele acerta Às vezes ele é Se alguém não quiser falar Só levantar a mão É rapidinho Para terminar Estava falando sobre isso aí mesmo Porque assim Quantas vezes Eu estou com 31 anos de idade Igual você falou Chegou no momento A gente cria maturidade E a gente para De querer ser O que as pessoas Querem ser Principalmente a sociedade A sociedade Quer que eu seja Uma marionete Como os policiais São não Te criticando os policiais Mas as forças Seguranças Os caras são marionetes Os caras vivem Com medo de viver Eles morrem Com medo de viver Com medo de viver Infelizmente Muitos morrem Com medo de viver Então A partir do momento Que a pessoa A gente aprende Que viver Morrer é natural De ser humano É uma coisa Que vai ser natural Para todo mundo Eu não preciso ser O que você quer que seja Pronto Você não precisa ser O que eu quero que você seja Cada um Cada um Até porque Se você tentar ser Quem eu quero que você seja Você não vai conseguir Porque não é você Entendeu? Não tem como Não é robô Por isso que Deus fez nós Ele via Bidro O cara não escolhe o que é O que quer ser Tem uns que escolhe bênção E tem uns que escolhe maldição Uma coisa também Que eu acho legal Que assim Ele As coisas começaram a dar certo Para ele Quando ele começou A servir os outros Por mais que ele tinha Aquele talento Quando ele guardava isso Para ele Tipo Nada acontecia Ele ia lá Aprendia Comia Mostrava para o pai O pai achava uma merda E tal Só que quando ele começou A fazer isso Para as pessoas E colocar o trabalho dele O talento dele Aplicar isso Para que outras pessoas Também tirem valor daquilo Comam aquela comida boa Ele começou a subir também Porque quanto mais você ajuda Todo mundo Mais as pessoas Querem te ajudar também Então o filme E prende a nossa atenção Por essa questão emocional mesmo É impossível Você não rir Nas partes cômicas E você não chorar Nas partes emocionais Nas partes emocionais O final É o casamento Da novela Aquela que todo mundo chora E tal Pelo menos os homens Mas nesse filme É uma emoção infantil Muitas vezes Quer dizer A criança entende Aquela emoção Tanto a emoção Da comédia Que é uma dádiva Uma das melhores artes Que existe É a comédia Porque enfim Deixa a gente feliz E deixa a gente desarmada Também Você fica relaxado E você consegue absorver Uma mensagem Exatamente Se começar com a cena final Você vai falar Que filme chato Bobão Sim Agora começa com piada E tal Aí você fica Ai Quando chega na cena final Você está em prantos Não é só mais emocional Que outro filme Que eu assistia Mas é muito emocional Eu acho que é por isso Que prende E é um filme incrível Aquelas cenas de perseguição É Tom e Jerry total Tom e Jerry Você chegou no ponto legal E mistura tudo ali Eu acho sensacional Valeu Alguém mais? Pode passar lá pra ele Bom dia A grande questão Que pelo menos Que pra mim Foi impressionante É de você ver Você ver o preconceito Do próprio rato Com ele mesmo E o preconceito Que as pessoas tinham Pra com os ratos E como ele Vivendo no meio Dos seres humanos Ele conseguiu mudar Essa situação Quando ele deixou De ser preconceituoso O que me arremeteu Pra mim Particularmente É uma questão De Também Pra minha família Eu não sou Um morador de rua Mas eu sou Um mochileiro Viajante Eu sou artista de rua E eu tenho Algumas aptidões Pra construção civil Algumas facilidades Pra algumas coisas E as pessoas Que tigam Pô cara Tu poderia ser rico Eu falo assim Cara eu já sou As pessoas não entendem Pô você tinha que Se estabelecer num lugar Falei não Eu sou mochileiro O que eu amo fazer É viajar E infelizmente Pra minha família Pra muitas pessoas Pô o cara É mendigo E não é isso Não é o que eu sou E quando eu entendi Que isso também Era um preconceito Pô cara Mas eu sou Eu sou andarilho Eu sou mochileiro Eu não consigo Ficar em lugar nenhum Né O meu A minha vontade É conhecer a América Latina inteira Porém Pra muitos É um preconceito E O que eu tenho O que eu tenho Digamos E o que eu tenho Pra mostrar pra eles É o contrário Não Eu posso viver A minha vida muito bem Sendo um mochileiro Sendo um viajante É E a partir do momento Que você Admite a sua identidade Né Você Você Tá em paz Com ser quem você é Aí a pressão Das outras pessoas Como a pressão Do pai dele Acabam E no fim das contas As pessoas até te respeitam mais Quando você é Uma pessoa de verdade Assim É Porque quando você Tenta fingir alguma coisa Vamos supor Por pai dele Né Ele tentava fingir alguma coisa Ele ficava naquela coisa De meio que Falando e não falando O pai dele passou a respeitar ele E quando ele bateu o pé Ele falou Não Eu quero ser cozinheiro É isso e acabou Porque aí o cara vê Então é uma coisa séria Ele até pergunta Então isso é de verdade pra você É importante pra você E aí ele passa a ajudar Eu acho que isso também é importante Eu vejo isso na minha história também E acho que Com todo mundo Quando você descobre E você se assume de verdade As pessoas passam a te levar sério Assim Queria deixar também Uma pequena palavra aí Muito bom filme E a coragem Que o rapaz também Que serviu as mesas ali Teve de falar do rato Que o rato foi o autor Da 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 ali Da façanha final E Que ele não deixou o medo Tomar conta do amor dele Pela atitude do rato Pelo talento E cada um de nós Tiver amor De colocar O seu próximo Acima de si mesmo Já é um bom passo Pra ser uma grande pessoa Vitoriosa na vida Só isso Essa questão do rato Assim Eu acho sensacional Essa Esse tema Principal do filme Quer colocar o rato Como ser humano sensível É ele é mais sensível Que o resto dos humanos Ali que estão ali Tem aquela cena Que ele sai pra rua E as pessoas Ah o rato Aí você já imagina Aquela histeria Pra matar o rato Decapitar o rato Botar ele em uma cruz Alguém aqui já matou rato Na mão Assim vendo ele Tipo pegando alguma coisa Não sei Acho que não matou Então Porque eu já matei também Assim num cabo de vassoura E cara Foi muito ruim Porque você vê Ele tava olhando pra mim Aquele olhinho De mamífero Parece cachorro Olhando Você fala Cara mas é um rato Tem que matar Você falou de coragem Cara achei muito importante Porque É muito É o que É o que fez ele dar o passo Pra se mostrar E conseguir falar a verdade Às vezes é muito louco isso A gente vive num mundo Que cada As pessoas Perguntando a gente Que a coisa mais simples Que é falar a verdade Tipo assim Falar o que realmente aconteceu O que você realmente tá sentindo É o medo que o amor É É o que você precisa Tipo Você precisa de coragem Pra conseguir fazer isso Porque E é isso que acabou Fazendo com que as relações Dele funcionassem de novo Tipo Ele Ele faz Algumas vezes Ele decepciona os amigos E tal Mas quando ele começa A falar a verdade Quando ele se desculpa Todo mundo assim Às vezes pedir a desculpa Falar a verdade É o que é mais difícil de fazer E que precisa de mais coragem A gente consegue Fazer coisas mais difíceis E que são mais perigosas Mas a verdade É mais difícil de falar Ô Fernando Bom dia né Pessoal É O nome é Eder Trabalha aqui na Na nossa Nosso núcleo de convivência São Martinho Quero agradecer a sua presença Do pessoal que veio com você Queria perguntar assim Nós usamos essa atividade Com um dos nossos objetivos Nessa atividade Que o Thiago vem Trazendo aí com a gente Já faz um tempo E tem tido Ótimos resultados Tanto é que tem Sala cheia Hoje estava Casa cheia O nosso cinema Estava lotado É E um dos objetivos Nosso De estarmos aqui É realmente Isso daqui Que nós estamos fazendo É Trocar uma ideia A gente ver a opinião Do outro Que é interessante Porque a gente Todo mundo viu O mesmo filme E cada um Teve um olhar Teve uma visão E teve a coragem De expor a sua opinião Que é muito bacana Isso enriquece O nosso trabalho E daí eu queria Fazer essa pergunta Para você Fernando O nosso olhar A nossa crítica Hoje Do filme Que foi passado Ela realmente está Corre essa linha Da crítica Necessária Para enriquecer Essa nossa atividade Por quê? A gente vem com A gente usa os filmes Para trazer um ensinamento A gente pega Uma hora e meia De filme Mas uma frase Que o ator falou Que o personagem Falou lá A pessoa fica O dia inteiro Tipo assim Puxa Meu cara falou aquilo Eu nunca tinha imaginado O que fazer Então É uma riqueza Para nós Eu queria ver A sua opinião Fernando Tipo assim Meu Vocês estão no caminho certo É isso mesmo É esse mesmo O olhar Que vocês tem que ter Vocês tem que tentar Extrair Criar uma opinião sua Porque eu achei muito legal Essa troca O comentário É colocar cinco dias na semana Posso responder Você quer falar Não É só um minutinho Ah tá E nada melhor Do que o menino Tiago Porque toda vez Que ele coloca Essa Esse desenho Esse negócio Ele Ele transmite Uma Uma alegria Para a gente Ele põe Poesia Ele coloca Filmes Ele coloca O seriado Que foi aquele outro Lá Como é que ele chama Foi o Mazaroff Também Puxou muita Muita Colégia E foi da hora O Tiago O Tiago tá de parabéns Salma de palmas pro Tiago É uma iniciativa muito legal E cara Sua pergunta faz todo sentido Você já vai falar É muito louco Porque um filme Ele é o mesmo filme E cada um tem o seu passado Então o filme Ele é o que tá acontecendo Aqui na tela Com tudo que você já viveu Na sua vida Que te faz lembrar E as suas referências E as coisas que você acha engraçado Que você gosta O relacionamento Por exemplo Ele tem ali O relacionamento complicado Com o pai dele Quantas pessoas aqui Já não tiveram também Ele tem ali A situação amorosa Ele tem medo de chegar na menina Quantas pessoas aqui Já não passaram por isso Então Cada pessoa teve a sua vida diferente E assim Eu sou uma pessoa que Tive uma vida Você teve outra Você teve outra Ninguém aqui teve a mesma vida Mas mesmo assim Quando acontecia alguma coisa ali Eu sentia todo mundo Assim Na hora que Descobri um rato Todo mundo segurava a respiração Então é uma coisa que é universal Pra todos Então assim Por mais que eu seja um cara Que cresci na Zona Leste Depois fui fazer Faculdade de Administração E depois larguei tudo Pra fazer cinema Eu tenho essa vivência E eu fico olhando Pra algumas coisas que Outras pessoas não vão olhar aqui Porque eu quero ver a parte técnica Eu quero aprender Por que eles cortaram naquela hora Que câmera que eles estão usando E tal Até aqui Eles usam câmeras virtuais diferentes E tal Mas Eu O que eu Fui pro cinema Porque eu sempre amei o jeito Como o cinema fazia sentir O cinema ele tem uma coisa muito louca Que é Se alguém Parasse pra te falar Os ensinamentos Que essa história traz Muito chato Ninguém ia sentar E ficar assistindo e tal Agora o cinema Ele passa por isso Tipo Você tá vendo pelo Conteúdo ali Eu acho que O fato Dessa Desse evento aqui O jeito que ele é Administrado O que vocês preparam eles Pra sentir Eu já sinto que eles já ficam Vendo com um olhar crítico também Eles já procuram as metáforas Já procuram tudo que O filme tem de mais profundo Que talvez se estivesse na sua casa Na sessão da tarde Passando o filme Você nem ia perceber Porque tipo É, ia passar à toa Você levanta Vai no banheiro Uma hora que tá acontecendo Alguma coisa interessante e tal Então cada pessoa Tem a sua interpretação E todas elas são válidas O filme ele é feito Pra muita gente E sem a plateia Não existe arte nenhuma Se você faz Se o cara faz esse filme E guarda na gaveta Ninguém assistiu Não impactou ninguém Nem existe Nem é arte Então a visão de vocês Pra mim é o mais incrível Pra mim é o mais gostoso De ouvir E de entender Os ensinamentos Que muitas vezes Vão ser diferentes É muito louco Você trouxe Uma coisa Alguém trouxe outra metáfora E cada pessoa Tem um pensamento E as vezes vocês pensam Ah, ele colocou esse filme Por causa disso e tal Eu coloquei esse filme Por várias razões Não só por uma Uma delas é porque O filme é gostoso De assistir também E eu sei que é mais fácil É mais gostoso Que todo mundo preste atenção A gente tá aqui Em muita gente Então tem que ser um filme Que agrade as pessoas Mas é um filme Que chega em verdades Profundas também É um filme que Ele fala com a nossa criança Lá dentro Ele fala com As nossas decisões O nosso passado E o nosso futuro E ele coloca ali Uma rota Que muita gente se perde Muita gente volta Depois E as coisas acontecem Na vida E a gente vai tomando Decisões que podem chegar A lugares ruins E a lugares bons E a história Ela mostra todo mundo Você vê a pessoa Que foi meio mesquinha Que nem o chefe Que só queria o dinheiro E tal E não ligava pra ninguém Ele acaba se ferrando No final Você vê o cara O crítico Que era todo pomposo Chatão Mas no final Ele se redimiu Porque ele viu Que era realmente importante E não era a carreira dele Era o sentimento Que ele trazia E o que as pessoas Sentiam com a comida Que é o que É uma metáfora Pra toda a arte também E é isso Então Fico feliz Se vocês também gostaram E Vamos colocar mais gente Pra falar A respeito do filme Assim Ele tem o enredo Começo, meio e fim E eu queria saber De você Como crítico Se você se viu Nesse crítico Porque no comecinho Ele já veio De alguma crítica No começo do filme É interessante isso daí também Cara É muito interessante O crítico Ele é visto Mesmo como um cara Que ele tá lá Só de cara feia Julgando o trabalho Dos outros E eu concordo Um pouco com essa visão também Eu acho que muitos críticos Se escondem atrás Disso Porque na crítica Quando você Mete o pau num filme As pessoas Ah, então ele tem critérios Ele entende Não sei o que Se você gostou muito De um filme Que a galera Não gostou tanto O pessoal já Ah, esse aí gosta De qualquer coisa E o que ele fala É verdade Um dos riscos Do crítico É quando você Defende o que é novo Que é o que ele fez E é uma das Pra mim É legal ver Porque o crítico Ele toma um monte De paulada ali Mas no final das contas Ele vira alguém Que valoriza a arte De verdade Da cozinha E eu tenho um pouco Dessa trajetória também Porque eu fui crítico Durante seis anos E depois eu vi Um documentário Com uma galera Que era crítica Com 50, 60 anos E eu falei Cara, esses caras São muito chatos Eu não quero ser Essa pessoa não E aí eu resolvi Fazer cinema Virar cineasta E começar a gravar Começar a fazer as coisas Porque aí você coloca A cara a tapa Você faz alguma coisa E é uma comédia E se ninguém riu Você fica Puta, que merda Então preciso aprender E aí você vai melhorando É que nem na cozinha O primeiro não vai sair tão bom Mas você vai melhorando Melhorando até que Você consegue fazer Alguma coisa interessante Eu acho que tem O terceiro elemento do filme Que é a culinária E o amor à culinária E o amor ao prazer Que ela traz Aquela cena lá Do crítico Comer lembrando da infância É uma referência De um livro Ali dentro tem Várias referências Que eu não percebi Metade Talvez nem 10% Se eu percebi 5 Eu fico muito feliz Mas tem isso O amor à culinária O amor à receita Porque a culinária Se faz com receita Não com invenção E é parecido com o cinema Que se faz com receita E não com invenção Não que a invenção Não possa participar ali A invenção é a parte Da inovação Quando você já está Dominando a coisa Exatamente O filme O filme Eu sei que é Mas só faltou A namorada A rata É verdade Eu pensei a mesma coisa Ontem quando eu revi O pior que não tinha Uma porção Não era Afinal Se eu tinha uma ratinha Que você não põe Ah é Ah pode ser Igual ele falou Sobre a culinária A pessoa tem que ter amor O que faz Eu estava trabalhando Em um restaurante Eu gosto também Cozinha Trabalho também Nessa área Eu estava trabalhando Em um restaurante E a patroa A dona No restaurante O dono Ele é mais maleável Aquele cara Que pensa mais no cliente Mas a mulher Já é diferente Ela A dona pensa como Vender o peixe dela Barato Que se dane Que tu vai comer Comida boa ou não E as coisas A gente tem que fazer Bem feita Se não Não tem um retorno Se o restaurante Está indo bem É porque tem gente Indo lá comprar Ninguém é obrigado Naquele restaurante Tem um monte para comprar Então você tem que servir Bem o cliente Lá no Hollywood Rola muito disso Ou no caso mesmo O negócio é muito sério Mesmo Tem que Eles pensam O público mesmo Tem todo tipo de cinema Em todo lugar do mundo Tem cinema popular Tropa de elite Aqui no Brasil Geralmente Hollywood é conhecida Por ser um cinema Mais comercialzão Por ser cinema de ação Cinemas que Vão chegar no povão Mas eles tem também Os filmes independentes Filmes um pouco mais Um pouco mais cabeçudos Mas o cinema Geralmente O que é conhecido Como o cinema Que pensa um pouco menos Na plateia Um pouco mais Neles mesmos É cinema europeu Que eu também gosto muito Até um dos filmes Que eu sugeri Para o Tiago Talvez no futuro A gente faça Mas É isso cara Tem de tudo Em todo lugar Cara eu gosto De todo tipo de filme Eu gosto de filme bom Eu gosto muito de filmes Que Colocam alguma mensagem Profunda De um jeito divertido Entendeu De um jeito que Traz a atenção das pessoas De um jeito que chama a atenção Então Eu gosto muito de filmes Da Disney Da Pixar Que são esses desenhos E muita gente acha Que desenho Por ser Tipo a gente Tá acostumado Que desenho Pra criança Esses filmes aqui Provam que Cara Todo mundo aqui Gostou do filme Não foi um filme Infantilizado Ele toca em questões Complicadas Pesadas E tal Então O que eu vejo Que eles fazem Eles fazem Várias camadas No filme A criança vai assistir Vai ver ali A brincadeira Vai ver a piada A palhaçada E tal Os adultos Já começam a ver Outras coisas Já vem A dinâmica de poder Do chefe Que todo mundo Já teve um chefe Meio brigão As pessoas Vêm ali Ele gostando Da menina E não querendo falar Esse tipo De questão Vai indo Cada vez mais Enfim Cada pessoa Assiste um filme De um jeito É que eu Estava comentando Desse filme Desde ontem Com o pessoal Lá onde eu moro Eu moro No centro de acolhida Aí eu estava Comentando com o pessoal O pessoal falou Pô mano Você vai pro São Martim Pra você assistir um desenho Eu falei Mano Vai lá E assiste o desenho Pra você ver O desenho É muito bom Então O que eu quero dizer O pessoal critica Pelo que é Tipo um livro Pela capa Mas não vê O conteúdo Você vai assistir Um desenho Aí eu falei Para os caras Não mano Assiste o desenho Que vocês não vão se arrepender Do jeito que eu estou vendo Aqui Ninguém se arrependeu Mas teve muitos Que veio por isso mesmo Por ser um desenho Não veio Pra entender O que era Só pra ver Se tem alguma coisa Para dar risada Mas as vezes O cara está rindo Mas ele não entende Por que ele está rindo Tem um cineasta Que você está falando Tem o desenho Tem umas coisas assim Que são Para o nosso dia a dia É muito interessante Você estava falando Um negócio de gosto Eu gosto muito De filme que fala Da realidade Você tocou No Tropa de Elite O Tropa de Elite Ele é criticado Até hoje Mas ninguém nunca Entendeu o filme Tropa de Elite 90% 90% da população Ela viu o Tropa de Elite Ah, porque está mostrando Polícia bandido Está mostrando traficante Trocar tiro com a polícia Mas tu nunca viveu aquilo Eu, por ser do Rio de Janeiro Então assim Eu conheço o Tropa de Elite A fundo Porque na época Eu estava lá também Que o filme é de 1997 E aquilo Que o Padilha escreveu Você vê que o filme Ele é de 2006 Para 2007 Acontece lá até hoje Pior do que na época do filme Pior do que é É a pura realidade lá O 2 É mais real ainda Porque o 2 Mas o Padilha Ele quer mostrar O porquê Que a polícia do Rio de Janeiro É a polícia militar Mais corrupta do planeta Né Porque os caras são pilantra Não É porque até no final do filme Ele fala Né Para você que está assistindo Você acha que a corrupção Está na polícia Você acha que a corrupção Está na milícia Você acha que a corrupção Está no tráfico de droga O sistema trabalha Contra o próprio sistema Quer acabar com o crime Explode Brasília É simples Assim como 2 e 2 É 22 Engravatado Né Aí até o Mas não é verdade Até o camarada Brincou comigo Falou Pô tu acha que um cara Que está lá na favela Segurando um fuzil Que não sabe nem Como é que aperta o gatilho Escorrendo meleca Pelo nariz Vai saber ir lá em Israel Comprar um fuzil israelense Irmão O traficante Não pode nem descer Lá na rua Porque senão a polícia mata Tu acha que o cara Vai lá em Israel Comprar um fuzil israelense Ele não sabe nem Ele nunca botou a mão Em 60 mil dólares Porque é um fuzil israelense Ele chega lá no morro Segura essa merda aqui E aqui que aperta o dedo E se vira E é a realidade Né Então quer dizer Tem um Cada filme É o que você está falando Tem uma base Tem uma função A gente vê de uma forma diferente É É Que nem eu estava até comentando Com ele aqui Antes do início do filme Ele estava falando Sobre o filme O livro de Eli Pô eu conheço um monte de gente Que fala Caraca tu conseguiu Assistir aquele filme Conseguiu Pô assisti 3 vezes Não entendi nada Por que você é ignorante Você não consegue entender A história a fundo Né E eu pra ser sincero Pra você Fui um desses ignorantes Que eu só entendi o filme Depois que eu vi a terceira vez É então Tem muito filme Que a gente precisa ver Várias vezes Bom Só pra contextualizar Eu estudo psicologia Tem muitos estudos Entre psicanálise e cinema Na verdade eles até nasceram juntos Tem uma coincidência histórica E muitas vezes a gente tem um conhecimento intuitivo do filme Ele traz sensações que a gente não consegue racionalizar na hora Mas atinge umas questões profundas Então isso que é bacana do cinema Então isso que é bacana do cinema Tem muitos estudos também sobre projeção Identificação com personagens Então pode ser um rato Pode ser Enfim Então isso que é a riqueza do filme Eu acho que essa atividade é muito potente Por causa disso A gente se projeta ali Então daí o nosso fascínio pelo cinema É Exato E cara Tem um cineasta sueco O Bergman Que ele fala Que cinema é como sonho E cinema é como música O sonho e a música Não são uma realidade construída certinha Não tem uma lógica muito grande Só que Quando você vê Você tá lá assistindo E quando você vê Você tá chorando Entendeu? Porque ele entra nas emoções Ele passa pelo seu consciente Entra no seu subconsciente E te alcança nos lugares mais fundos Que você nem lembrava E às vezes você nem sabe por que você tá chorando Eu tava assistindo King Kong uma vez E aí o macaco lá Tava salvando a mulher E eu comecei a chorar Eu não sei por que eu tô chorando aqui Por causa do macaco Que tá apaixonado por uma loira Tipo Mas Muitas vezes a gente não tem explicação Você só sente aquilo E pode ser qualquer tipo de personagem Geralmente Quando são animais São animais que se comportam como humanos E aí você Acaba se projetando ali E muitas vezes é mais forte Porque Se é um filme sobre Sei lá Um cara francês Você fala Porra eu não sou francês Eu não vivo essa realidade aí Não é a minha cidade e tal Você vê um rato Tipo Qualquer pessoa do mundo inteiro Pode se identificar Isso é muito louco Sim Eu acho muito bom Muito da hora Me emocionei bastante O planeta dos macacos É um filme muito legal também Porque ele faz várias críticas Da nossa sociedade também Só que ele não precisa falar Ah Brasília Ele fala o governo dos macacos Ele não fala Tipo Ah igreja Ele fala Ah religião lá dos macacos Maluca Então você consegue fazer uma crítica A uma coisa Que você não tem Você não tem nada emocional Com aquela Com aquela questão Você não tem nada emocional Com aquele governo dos macacos Tipo Se fosse o seu governo Você ia estar puto Porque ele está falando mal Agora o governo dos macacos Você consegue enxergar Porque é uma metáfora Isso eu acho que é legal também Eu penso assim Que ele Além de se Sair das zonas de conforto Que ele estava Ele é um provedor De talentos Tanto é que no final Quando ele vai Um rato Você disse Sim Ele vai Orquestrar Os outros ratos Para gerir aquela cozinha Ele promove Então ele vai dar ordem a um Ordem a outro Diferentemente do Daquele Do personagem Que era o O malévolo Da história Que ele só mandava Ele exigir Ah Tem que fazer assim Tem que ser assim E tal E na vida é assim Às vezes Nós temos que sair Na nossa zona de conforto Para ter uma espécie De melhoramento É Olhar fora da Televisão de 360 graus Para Melhorar Como pessoas Certeza cara E a gente só sai Da zona de conforto Quando tem coragem Volta ao que o cara Tinha falado Porque é muito fácil Você continuar Do jeito que você está Ou na situação que você está E qualquer situação A pessoa que está Numa situação De que tem um emprego A pessoa que está Desempregada A pessoa que está Num relacionamento Que não gosta muito Da pessoa Mas putz Se eu for sair Vai dar mal trabalho Porque vai ter que Divorciar E meter meu filho Agora Sei lá Tem muitas situações Que a gente fica preso E para sair disso Precisa de coragem Principalmente para você Evoluir Só repetir a mesma coisa O tempo inteiro Não te faz melhorar Senão qualquer taxista Seria piloto de Fórmula 1 Você tem que aprender E o tempo inteiro Está indo Para lugares Que você não foi Antes E ter alguém Geralmente Te treinando Te ensinando Alguma coisa E foi uma decisão Se você ver Tem uma cena chave Que é a cena Da oportunidade dele Ele passa na frente Da sopa Ele podia deixar Aquilo acabar O restaurante Sei lá Não é problema dele Entendeu Ele estava ali Mas ele falou Cara Eu assumo Essa responsabilidade E eu sei como melhorar Então é minha Obrigação agora É meu dever E ele foi lá E fez e ajudou Quantas vezes A gente tem O poder de ajudar Uma situação de alguém E falar Não é meu problema Só que se você vai lá E ajuda Aquelas pessoas Vão ficar gratas E vão te dar Uma oportunidade No futuro Ou coisas boas Podem acontecer Quando você toma Atitudes E sai da sua zona De conforto Isso aí Muito bom cara Posso passar de novo Pra ele O Peter Bach Ele vê o bandido Saindo Roubou O agenciador E saindo Ele não fez nada Porque tinha raiva Do agenciador Não fez nada Na saída Matou o tio dele Que foi Causa do processo Mental dele Violento Que ele se achou Culpado Daquela Não atitude dele Que resultou Na morte Do seu tio Pois é Até uma não Ação É uma decisão Você decide Não fazer nada Na tua opinião A Netflix E a Amazon Hoje Elas tem Um trabalho Muito bacana De seriado Seriado Tem seriado Tem drama E a produção Estados Unidos De Hollywood Eles tem um público Variado Seleto Na tua opinião Como produtor Ou como crítico Como é que você vê Essas duas produtoras Que fazem Esse tipo de filme Cara Eu acho que hoje Não existe mais diferença Entre Entre cinema E televisão São duas coisas Que Vamos pensar assim Se você está Passando na frente De um bar E está passando Um filme na TV Você sabe que é um filme Você sabe que não é Um programa de TV Você sabe que não é novela Mesmo se for um filme Sobre Fórmula 1 Você sabe que É um filme sobre Fórmula 1 Não é Fórmula 1 Se for um filme sobre futebol Você sabe que é um filme Só olhando e passando Assim Porque o cinema tem uma linguagem Ele tem um jeito de filmar Que é diferente da televisão Mas a televisão Hoje em dia Netflix E os canais também Breaking Bad E várias outras dessas séries Eles adotaram O jeito de produzir do cinema E para fazer série Então hoje você tem Séries de TV Que são basicamente A mesma coisa que um filme De 10 horas Porque eles até Os mesmos profissionais São os mesmos diretores Os mesmos roteiristas Eles trazem essa galera Do cinema para fazer a TV Tanto que hoje Eu não vejo diferença Entre a TV e o cinema São basicamente A mesma coisa Com exceção Programa de TV Não é isso que eu estou falando É sobre séries Que você falou Mas eu considero A Netflix tão cinema Quanto qualquer filme E agora Deixa eu perguntar para você A novela O que você criticaria As novelas da Globo Principalmente da Globo Cara Eu não assisto mais novela Há algum tempo Mas eu gostava muito Assim Quando eu era menor Mas o conteúdo A diferença Que eu vejo hoje Como profissional na novela É que eles tem Muito pouco tempo de gravar Porque você tem Imagina Um filme Os caras demoram Dois, três anos Cinco anos Para fazer um filme De uma hora e meia A novela tem que fazer Um capítulo de cinquenta minutos De uma hora todo dia Então eles tem que gravar Com uma velocidade muito rápida Então geralmente Vamos supor A cena tem que ser feita Eles colocam aqui o cenário Mandam os autores fazerem a cena Gravam a cena De vários ângulos diferentes E fechou Essa é a novela O cinema Ele é uma mídia Muito mais intencional Por quê? Porque você tem uma hora e meia Para convencer o cara Que você tem que chorar Quando o rato For jogado fora Mas a novela não tem que ter atenção também Por exemplo De ensinar algo Errado Ou algo Que tem que ser dessa forma Por exemplo A partir do momento Que está ali As pessoas Degradeando uma contra a outra Com inveja A mulher que é o caso da outra Será que não há intenção De colocar isso no público? A novela faz um trabalho incrível De conseguir a atenção das pessoas De manter a atenção das pessoas E de mostrar Porque tudo que você vê Em todo filme Ou novela Ou seriado São conflitos Duas pessoas que têm problemas Diferentes E elas estão tentando solucionar Porque se você vê Uma cena Tipo assim Um capítulo de novela Que está todo mundo feliz O tempo inteiro Que não tem nenhum conflito Está chato pra caramba É o que o cara falou Se fosse o filme Fosse aquela última cena Você não tem Por que você está assistindo? Agora Toda hora que o rato Está quase sendo pego ali Toda hora que Ele está correndo atrás de alguém Toda hora que vão descobrir Alguma coisa A gente fica com A tensão E é esse conflito Que depois você vê Resolvendo É que traz essa O que prende a tensão No caso da novela Geralmente são coisas mais cotidianas Geralmente são Alguém gosta de alguém E aí não pode falar pro outro Ou Famílias rivais É, famílias rivais Ou então Cara, é que eu não assisto Há tanto tempo assim Que eu não sei dizer exatamente Está passando uma agora Eu não estou acompanhando Mas ela chama atenção Que é a novela da Sê Chamada Órfãos da Terra Que são os árabes Que vêm Buscar refúgio em outro país E não falam o idioma E ele já vem de lá Com famílias Que se degradiam Com o outro E a sua filha Não pode namorar com o meu filho Porque eu e você A gente nunca se deu Lá na Líbia Mas hoje nós dois Moramos no Brasil Temos uma vida diferente Mas continuamos sendo rivais Então tipo assim Trazendo pro nosso país É o cotidiano do dia a dia Um se dá com o outro O outro briga com o outro O irmão não se dá com o outro O pai não se dá com a filha E aí a filha não se dá com o irmão E isso gera uma A novela traz esse cotidiano do dia a dia É o que prende a tensão E a novela não tem nada de errado É que eles tem que fazer O que tem que fazer Num tempo certo Mas assim Qual o último capítulo de novela Que ficou na sua mente pra sempre É difícil você lembrar Agora um filme Esse filme você vai lembrar Por um tempão Porque cada hora Que a câmera mostra alguma coisa Aquilo é pensado Tipo quando A primeira vez que a gente vê o Linguini A gente vê ele Lá no fundo E na frente dele O cara tá flambando a panela A panela com um monte de fogo Na frente da cara dele Tipo Isso faz você sentir A situação dele Que ele tá ali Meio acuado Tudo ali tem Liga uma coisa na outra Mas rola muito a menor Tem um improviso Porque você escreve Mais um roteiro Uma história ali no filme Não é não Fazer aquela ali Na prática É diferente a teoria Então tem que ir Na hora No momento Também rola um improviso ali Do diretor Tem também Tem um negócio Melhorado ainda Tem muito Só que é muito menos Do que a gente pensa Geralmente em filme É muito raro Que se deixe improvisar E os casos Os casos que fazem Os diretores Acabam ficando famosos Por isso Os atores também Acabam ficando famosos Por isso Porque são exceções Porque no cinema É muito dinheiro É muita gente Pra fazer uma cena Você tem uma ideia Pra gravar Sei lá 30 segundos de um filme Às vezes o cara grava Dois dias Com 200 pessoas no set E equipamentos caros Pra caramba Que eles alugam por dia E às vezes não é Na cidade que eles estão Então imagina Você tá num hotel Em outro país Pagando 200 diárias Um monte de equipamento Alugado Não tem tempo Pra improvisar É melhor improvisar Antes sozinho No papel A mulher Ela cantava Aí ela foi Gravar um clipe Ela foi gravar um clipe Cara Foi dois meses Pra gravar aquele clipe Da música De uma das músicas delas Tá vendo Você vê Eu vi assim Nas bastidores Caramba Ela ganhou até um curta De Santos De Santos lá Ela ganhou melhor Produção E melhor apresentação Elas ganharam o prêmio Ela é a parceira dela Que eu tava com ela Cara Mas demais Quantas pessoas envolvidas A gente por fora A gente não vê Realmente Essa é Top Cara A gente gravou Um episódio De uma série O primeiro episódio De uma série Que tem 50 minutos E a gente levou 19 dias Pra gravar Então se for Se for fazer A conta aí Da tipo Dois minutos Por dia Que a gente gravou É isso? Pouco mais Dois minutos e meio Por dia de gravação Né? Então Cara É muito trabalho Assim Porque tem isso Assim E tudo no cinema É intencional Então a cor da parede É intencional O pôr do sol É intencional Se você pensar Em cada cena aqui A iluminação Tá diferente Na cena Que ele tá triste Você tem que ter mais sombra Então até A iluminação De um desenho O cara tem que pensar A trilha sonora Essa trilha sonora inteira É feita pelo Michael Di Aquino Que é um cara Que ele se Ele faz trilhas De orquestra Só pra cinema Então Você imagina Na nossa série A gente também teve isso O cara demorou um mês E assim Um trabalho de louco Assim Ele fazendo Com uma equipe De cinco pessoas Lá com piano E tal Tem Pra conseguir fazer em um mês Que é quase impossível Mas o cara conseguiu E aqui Com uma orquestra Tem que compor Tem que fazer Tem que Enfim E aí Mostra pro diretor O diretor Fala Ah não era bem isso Que eu tava pensando Essa cena é um pouco Menos triste Tem como fazer menos triste A música Aí tem que voltar Então tem muito Refazer Com relação Eu queria saber Assim Com relação A iniciativa privada E governo Vocês não estão Pra conseguir insumos Pra construir um filme Com relação A nível Brasil Certo Como assim Qual o Obrigado Viu Obrigado Obrigado Você vai também Obrigado Como que tá Pra se obter Para se obter Financiamento Privado Ou público Do governo Certo Cara Esse é um tema Que vai mudando De acordo com o lugar E com o tempo E muda de acordo Com quem tá na presidência Quem não tá O cinema Ele é uma mídia Muito cara Precisa de muito dinheiro Pra fazer um filme Se você vê os créditos Aqui Os créditos vão passando Dez minutos E é gente pra cacete E é uma animação Então o set de verdade Também tem muita gente Então é uma coisa Muito cara de fazer Alguns Nos Estados Unidos Como é que funciona Os estúdios Tem uma grana já Que eles acumularam Jogando Esse jogo Já há muito tempo Então eles fazem o filme Colocam no mercado A galera paga ingresso Eles pegam o deles Pô lucrou aqui Vamos guardar Pra fazer o próximo E eles foram fazendo isso Ao longo de 100 anos Os estúdios que existem hoje Tipo a Disney Foi fundada em 1920 Alguma coisa Então eles foram Crescendo ao longo do tempo E hoje eles podem Apostar Então eles lançam Sei lá 50 filmes por ano Eles sabem que 10 vão ter Sei lá Às vezes 30 vão ter prejuízo E os 20 que dão lucro Dão muito lucro Então vale a pena pra eles No Brasil A gente não tem essa indústria Tipo aqui As coisas são um pouco mais caras Tem muito mais imposto As políticas de financiamento Foram variando muito Com relação ao tempo Cada governo Realmente muda muito A estrutura Então Quando você está consolidando Uma estrutura Ele muda completamente Aí agora é tudo privado Aí a iniciativa privada Começa a funcionar Agora é tudo público de novo Os caras estão pagando de trouxa Enquanto todo mundo está ganhando dinheiro Com o governo Cara O que a gente fez foi A gente deu uma festa E Chamou os amigos Para a festa E com o dinheiro da bebida Do bar A gente pegou esses 2 mil reais E fez essa coisa De 50 minutos E a lei A lei Rouanet A lei Rouanet, né Então Assim O que eu sei É que Meu, está tudo secando Não tem mais Para ninguém E Sei lá Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Eu acho que Quanto menos o cinema Depender De iniciativa do governo Mais Ele consegue andar Com as próprias pernas E mais no futuro Ele vai conseguir Se sustentar Mas essa é a minha opinião Tem gente que acha o contrário Tem gente que acha Que o governo tem que Colocar dinheiro e tal E dar dinheiro para a cultura Na minha opinião O que acaba acontecendo é Se o dinheiro Se o governo dá o dinheiro Todo para o cineasta Fazer o filme que ele quiser Ele não se preocupa tanto Em agradar o público E em conseguir bilheteria E aí o cara faz qualquer filme De qualquer jeito Ou se ele ama muito o cinema Ele quer muito fazer Ele até faz filme bom Mas acaba sendo a exceção Porque ele não tem essa vontade De agradar todo mundo Para conseguir O dinheiro de volta Como o Hollywood tem Mas e vocês são Que se destaca E que ganha prêmios Que cresce Que pode ir para fora Então pode ser Que seja também Pode ser Pode ser Eu Assim E é a minha opinião E cada pessoa Tem uma opinião diferente Tem gente que Tipo O dinheiro de todo mundo Aqui está sendo usado Para financiar filmes Que às vezes Você não quer ver Entendeu E seria melhor Você chegar e pagar 5 reais no cinema E assistir Beleza? Falou, cara Obrigado Valeu Valeu, cara Obrigado Valeu Falou Falou Valeu Valeu Obrigado Obrigado.